É do time da Isabelle Nogueira, no BBB! 2024! Rumo ao 33º título! Já avisei pro coração, a ver tá pressão Batei mais forte que o tambor, nós mortaram o amor Agora ninguém me segura Hoje o barranco vai descer e a terra abrir A cobra grande vai mexer e o céu cair Geral! Já avisei pro coração, a ver tá pressão Treve em terra! Mas pode manar! É do tempo que eu perdi, é do tempo que eu perdi O tempo a pouco de guerra, só quero falar Pra se preparar, é bem melhor Sair da frente, pato queiro, o povo é que pede E o povo é verde! É do tempo que eu perdi, 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 é do tempo que eu perdi Isso aqui é garantido, Alô Rede Amazônica, Alô TV Globo, é o garantido para o Brasil e o mundo, é o maior campeão da história do festival, patucada. Já avisei que o coração aguenta a pressão, batei mais forte que o tambor, agora ninguém me segura, hoje vou fazer loucura. Chuva e a terra abrir, a cobra grande vai mexer e o céu cair, agora, quando a galera, o Brasil vai ver isso, o Brasil vai ver isso, treme em terra. Alô Brasil, isso aqui é Manaus, Alô Parentis, é bem melhor. Alô Brasil, isso aqui é Manaus, Alô Rede Amazônica, Alô Rede Amazônica, Alô Rede Amazônica. E o povo é PRG, é foguete, é foguete e não tem réu. Olha os atentos da galera. Olha os atentos da galera.